A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas me desculpa, obriguei ficar do meu lado Por não marcar nosso encontro Sou fantasma, amor, cansado Eu acredito, cada um tem seu lugar Pelo plano voluntário, você só quis ajudar Eu acredito no dilema que eu fiz Você só me fez feliz Mas o amor só pode amar Diga que lembra de mim Que eu te dei meu coração Lembra que não foi assim Você pegou, foi na mão Podia ter me contado Mas guardou tudo em segredo Foi o dilema que eu fiz Você ficou, foi com medo Eu te procuro Mas estou sempre atrasado No relógio a hora é hora No meu juiz você foi julgado Mas me desculpa, obriguei ficar do meu lado Por não marcar nosso encontro Sou fantasma, amor, cansado Eu acredito, cada um tem seu lugar Pelo plano voluntário, você só quis ajudar Eu acredito no dilema que eu fiz Você só me fez feliz Mas o amor só pode amar